comunidade shiba brasil senhoras e senhores hoje a gente vai ver o metaverso da shiba galera que aparentemente já tá dando para acessar já tá dando para jogar e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje beleza então vamos que vamos galera se você gostou do tema desse vídeo já deixa seu gostei e vamos para cima galera essa tradução em português aqui tá meio esquisito mas é basicamente armário de lixo armário da a lixo é a coleira né a tradução que é uma é um dos tokens que faz parte do ecossistema shiba inu então tem a lixo tem o bom e tem a shiba inu beleza e aí também tem o armário de shiboshes shiboshes a gente já fez um vídeo aqui na comunidade brasil falando sobre eles que são exatamente os nfts da shiba inu que vai ser uma forma de você jogar de você entrar no no metaverso da shiba jogando com seu próprio personagem galera então tá muito interessante esse conteúdo tem muita coisa aqui que a gente vai ver e realmente vamos entender melhor como que vai funcionar esse metaverso da shiba beleza bem vindo ao recurso lixo loque use a barra de rolagem para definir e bloquear seu lixo e obter acesso ao mapa essa ferramenta fácil de usar permite a entrada antecipada para você licitar e comprar terrenos durante as duas primeiras etapas dessa primeira fase de lançamento o evento bid e o evento holder então é um evento de leilão e um evento de segurar um evento que você vai ter que deixar bloqueado aqui beleza e aí galera olha que interessante aqui tá com esse com essa tradução de trela mas aqui ó aqui é lixo beleza e aí galera você basicamente vai escolher a quantidade de lixo que você vai que vai vai colocar aqui e aí olha olha que interessante quanto mais lixo você coloca mais terras no metaverso você também consegue comprar então você consegue aí comprar 200 terras no metaverso se você colocar aí cinco lixos e num período bloqueado aí de 90 dias galera no shiboshi a da mesma coisa tá vamos traduzir aqui de novo da mesma coisa você vai ter que colocar você vai selecionar o seu shiboshi seu nft da shiba e vai colocar um pouco o bloqueio aqui o o tempo limite que você vai deixar bloqueado beleza agora vamos entender melhor cada uma dessas etapas evento de vendas primeira etapa do o evento é o evento de licitação que vai durar aí 72 horas o evento bid foi projetado para fornecer uma incrível oportunidade de acesso antecipado a um dos lançamentos mais esperados de shiba inu shib the metaverso este primeiro evento exclusivo permitirá que os participantes passem por uma emocionante corrida de três dias de licitação para os seus terrenos preferidos essa é uma chance única e exclusiva para reservar o primeiro lote de terrenos com prioridade sobre os restos dos usuários então já está tendo essa antes de realmente abrir para todo mundo do mercado galera vai ter esse evento mais exclusivo que você vai precisar de lixo e você vai precisar é realmente conectar sua carteira meta mestre eu vou deixar o link aqui desse site da shiba do do metaverso e aí você precisa conectar com sua carteira do meta mestre e enviar lixas e comprar lixas beleza a gente vai fazer um vídeo prático porque eu mesmo eu tô curiosa eu realmente quero jogar ver como é que é o metaverso da shiba então não se preocupa com isso a gente vai fazer um vídeo prático enviando dinheiro para lá e realmente conseguindo acessar o jogo realmente conseguindo comprar o terreno no shiba verse no metaverso da shiba galera os lances durarão e servirão a cada caso do usuário por 72 horas nas quais muitos poderão ganhar uma vantagem competitiva licitando e superando nessa divertida oportunidade no estilo de leilão shiba metavers tem algumas áreas incríveis de alto perfil que você não pode você não pode perder você não quer perder recomendamos que você bloqueia seu lixo ou seus chibostes assim que o evento começar e para participar do mapa interativo então galera já tá rolando é realmente julgar já tá é e já tem como você acessar o site vai o o metaverso o jogo então já tá acontecendo galera e como lembrete todas as compras de terreno são realizadas com ethereum e você não poderá participar desse evento a menos que você tenha bloqueado lixo ou seus chibostes então para participar do evento você não tem muito mistério é você realmente conectar sua carteira aqui nesse site da shiba e bloquear lixo ou chibostes você bloquear o token lixo ou você bloquear o seu nft chiboste beleza evento de titulares sete dias para continuar a empolgação estamos muito felizes em trazer outra grande oportunidade para os nossos incríveis detentores de lixo e chibostes que não puderam participar e ou não puderam cunhar terras durante o evento inicial de licitação nós rotulamos essa etapa como evento de titulares durante essa fase os detentores de lixo e chiboste poderão comprar terrenos sem um mecanismo de licitação e ao preço fixo para cada nível de terrenos o evento durará sete dias e ficará disponível logo após o término do evento de licitação inicial os usuários ainda poderão ser obrigados a usar o sistema de bloqueio fornecido no sistema de licitação inicial para obter acesso ao mapa interativo então você vai ter que bloquear de toda forma os seus tokens para você realmente ter acesso ao mapa beleza os usuários poderão comprar suas terras selecionadas e criá-las assim que o cronômetro terminar todas as compras de terrenos são realizadas com etéreo e aí a terceira fase dessa etapa de venda é exatamente a venda pública aberta a todos ao final do evento de licitação evento de titular terá início a etapa final da primeira fase de terrenos como com a recepção da venda pública esta é a única última chance e o estágio final para que os usuários entrem em ação enquanto protegem seus terrenos durante essa etapa final os usuários poderão comprar os terrenos restantes sem nenhuma restrição tempo de bloqueio ou qualquer fator determinado você não precisa usar o lixo ou shibosh locker e não precisará possuir nenhum dos tokens do ecossistema shib para poder adquirir o terreno então galera é nessa terceira fase última você vai conseguir ter acesso ao metaverso da shiba sem necessariamente ter os tokens do ecossistema e você também vai poder fazer isso sem uma restrição de tempo de bloqueio então o que a gente está vendo aqui já daria acesso para a gente ao mapa do jogo ao mapa e dos do metaverso da shiba e agora na terceira fase não vai precisar disso você vai provavelmente comprar sua terra com ethereum e você já vai ter acesso sem nenhum tipo de limitação então sem que você tenha tenha que deixar bloqueado é seus tokens sem que você tenha que comprar lixo bone ou mesmo shiba inu beleza então é na fase da venda pública não vai ter restrição nenhuma beleza e não vai ter esse tempo de bloqueio os usuários podem cunhar suas terras desejadas a um preço fixo e diretamente através do mapa interativo transmitindo as parcelas disponíveis restantes então galera aqui vamos ver o shiba o metaverso o metaverso é o culminar de nossa história como comunidade virtualmente exibido em uma camada de belos visuais que mostram nossa inovação e unidade com um lugar para realmente chamar de lá o ecossistema shiba prosperará dentro do projeto shiba metaverse o que significa que todos os toques shib, lixo, bone e shibosh desempenharam um papel importante à medida que as fases se desenrolam o desenvolvimento desse projeto também gravitará grandes parcerias e recursos fundamentais para a comunidade estamos contribuindo experiências imersivas que permitirão aos usuários explorar beneficiar e interagir com o universo shiba inu como nenhum outro galera olha que legal nossa missão é apresentar uma maneira única divertida e emocionante de fazer com que os usuários ganhem renda passiva obtenham recursos do jogo gerem recompensas e até mesmo permitindo que eles tenham um espaço pessoal no qual possam construir e gerenciar seus próprios projetos então galera vai ser muito bacana mesmo vai ser realmente uma experiência imersiva e galera a gente vai fazer um vídeo na prática mostrando cada detalhe mostrando comprando as terras deixando ali a nossa lixo bloqueada tudo a gente vai fazer aqui no canal mais maravilhoso desse brasil na shiba brasil a comunidade mais forte mais próspera e dos próximos anos e galera que eles têm um uma parte de perguntas frequentes quantos terrenos estão disponíveis para lance de compra há um total de 100 mil terrenos só que durante a primeira fase só vão ser desbloqueado 36.431 e apenas 32.124 estarão disponíveis para compra qual o objetivo do recurso locker então esse recurso que a gente deixou bloqueada a lixo por exemplo o shibosh os armários foram construídos para promover o acesso antecipado a todo mapa além de servir como mecanismo de segurança antes despejo para recompensar nossos detentores com confiança durante a primeira fase e o processo do evento aí eles têm uma parte é mas muito interessante galera então é essa primeira fase a gente vai deixar bloqueado mas a gente já vai ter acesso a tudo que vai acontecer a gente já vai ter acesso antecipado ao mapa e realmente é interessante para a gente por a gente acompanhando a shiba e no tempo inteiro realmente o metaverso da shiba cara ele não pode ficar de fora é um dos um dos maiores projetos aí lógico que tem shibarium tem a stablecoin x tem o shiba swap mas cara o metaverso da shiba ele também tá vindo e tá vindo forte então galera tá tá muito bacana já tá dando para a gente acessar para a gente ter acesso antecipado ao mapa e eu quero ver e deixa nos comentários se você realmente quer ver na prática a gente comprando as terras a gente realmente acessando o mapa do metaverso da shiba eu quero ver e deixa nos comentários agora se você quer ver esse vídeo e como cunhar terras shiba galera na verdade aqui ó eu vou para a parte mais essencial que esse vídeo já tá ficando mais longo aqui que carteira criptográfica eu uso para licitar comprar shiba lands você precisará configurar e usar uma carteira meta mesc para participar do processo de lance compra de terrenos a meta mesc wallet a única carteira confirmada em funcionamento que opera no portal para mais informações sobre a carteira meta mesc visite o site aqui então galera é aqui no próprio site tem essa opção aqui ó conectar sua carteira e aí você vai ter que aqui ó wallet conecte e aí você precisará configurar uma sua carteira meta mesc beleza e a partir disso vai ser provavelmente bem simples você conseguir conectar sua carteira e bloquear suas lixas provavelmente é bem simples de ser feito e galera eu espero que você tenha gostado desse conteúdo cara vai ser muito legal mesmo esse jogo por todo o mapa todo essa experiência imersiva da shiba inu no metaverso galera isso é que a nossa comunidade não vai ficar de fora a gente vai acompanhar cada detalhe desse novo lançamento aí que a gente tá acompanhando na nossa comunidade e eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou já deixa seu gostei se você ainda não faz parte da comunidade de shiba brasil a comunidade de futuros milionários já se inscreve no nosso canal tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo